Com incríveis 7 votos, o Iceberg de FNAF foi esse vídeo e a gente vai fazer o Iceberg da Fangames Brasileiras. Vamos analisar cada parte desse Iceberg incrível que eu encontrei no Reddit. Então bora para o vídeo e vamos começar pelas... World in Memory é o jogo de FNAF mais famoso do Brasil. Ele foi criado por um brasileiro e ele é muito famoso. Você claramente deve conhecer esse jogo. Eu acho que ele tem mais de 10 mil downloads. Não, mais de 1 milhão de downloads na verdade. Deve ser muita coisa. O criador deve estar muito rico. Uma Semana com o Eduardo é o melhor jogo de FNAF do Brasil. Até o Rei da Mamada gravou esse jogo incrível. Adivinha? Esse jogo é muito brasileiro. Sério, galera. É muito brasileiro mesmo. É muito épico. Até o Rei da Mamada está aí, que é o Corey. Ele está muito top. Só tem só uns palavrão no jogo. Mas dá para jogar de boa. Muito top, galera. E o trailer é o trailer antigo, tá? Não é a nova versão, não. Tá? Coloquei. Galera, essa fangame eu tenho certeza que ninguém conhecia. Foi uma fangame mesmo, inspirado num filme que lançou, que é inspirado em FNAF. E tipo assim, é ok. Estava só na lista mesmo do Reddit e eu nem sabia que essa fangame existia. Parabéns para o criador que criou essa fangame. Mas eu nem sabia que existia essa porcaria. Porque eu não gostei muito não. Eu estava vendo uns que... Lá o jogo não me agradou. Não me agradou, tá? Pode te agradar, mas não me agradou. É, é isso. Ah, e uma curiosidade sobre o filme. O Piccolas Cage está no filme. Past Life Origins é um jogo de FNAF que o nome é extremamente ruim para falar. Mas parece o nome daquela música Past Life, aquela música triste. Pesla. Brincadeira. Mas esse jogo parece bem... Como posso dizer? Eu não sei. Bem legal. Esqueci o que eu ia falar. Mas eu não vi nenhuma gameplay. Eu não achei. Eu acho que eu não achei. Mas o jogo parece que está incrível pelo trailer. E bora para o próximo jogo. Esses jogos, galera. Eles são, tipo... Fangames... Meio... Meio... Assim, mais conhecida para menos conhecida. Entendeu? Não é, tipo, falando sobre fangame. É, tipo, mais conhecida para menos conhecida. Desculpa não ter avisado isso no início. Visite em Fazbear. É um jogo que não... Não tem gameplay para eu colocar. Porque eu não quero tomar direito tutorial. Ok? Então eu não vou colocar as gameplays. Tá bom? Eu vou colocar só fotos do jogo. E é isso, tá? É... É um jogo, tipo, com estática de Playstation 1. É bem... É bem da hora, né? Dá aquela lembrada antiga quando... Sabe? Meu pai jogava no Playstation 1. Sério. É que, tipo, assim... Não sei se ele chegou a jogar no Playstation 1 ou foi no Playstation 2. Mas... Eu acho que foi no Playstation 1. É. E depois, assim... Você consegue ver que... O jogo está bem da hora. Um gráfico muito bonito. Então, bora... Para a próxima fase do Iceberg. Galera... Eu não quero falar sobre Five Nights at Freddy's Evolution. Porque eu estou com preguiça. Cor, me desculpa, mas tive que usar só a gameplay. Me desculpa mesmo, Cor. Por favor, não me dá diretor. Mas, pessoal... É... Eu queria falar uma coisa. Essa... Essa aí... Essa fangame... Ela é muito boa. Lógico, galera. Eu não sei como que ela não é muito conhecida. Ela é muito boa. Mistura um pouco de Sister Location. Sabe? Tipo, daquela meio vibe. Sister Location. Com um FNAF totalmente novo. Inovador. Sabe? É muito legal. Cor, me desculpa mesmo. Estou usando sua gameplay. Eu não queria... Estou usando sua gameplay. Mas você é o rei de FNAF do Brasil. Não posso falar nada. Você é incrível. O RK Play... O que o RK Play fez não é humano. Tá? Vamos para a próxima fangame. Shadow Knight é uma fangame que eu estou criando. Ela não é totalmente uma fangame. Tá? Ela é mais... Pouca inspiração mesmo. É mais parte da história. Que o jogo em si não é muita inspiração. Sabe? Mas tipo... A história mais inspirada. O assassino do jogo. Que sou eu. Não, não sou eu. Mas eu usei uma foto minha. Para fazer o assassino do jogo. Ficou horrível. Mas entrou no jogo do mesmo jeito. Porque parece que a foto é real. Mas... Ao mesmo tempo não parece, sabe? Ou fazendo photoshop. Mas ficou legal. O jogo está na descrição. E caso você queira jogar no seu celular. Está disponível para Pocket Code. Por favor, pessoal. Estala. Joga o joguinho. Por favor. Vai me deixar muito feliz. Eu não estou ganhando nada com esse jogo. Então, por favor. Só joga. Por favor. Vai me deixar feliz. Obrigado. Fazbear Street é um jogo ainda não lançado. Eu acho que é não lançado. Porque eu não encontrei nenhum vídeo sobre o jogo. Eu encontrei o teaser. Mas parece ser um jogo incrível. Classic Night é um jogo que eu não encontrei nenhuma gameplay. Nenhuma foto. Então, deve ser claramente uma mídia perdida. Uma mídia perdida de FNAF. Isso deve ser muito triste. Por isso que eu coloquei a gameplay do jogo original. Tá? Então, como eu não sei nada sobre esse Classic Night. Caso não seja uma mídia perdida. Manda um vídeo aí nos comentários pra mim. Pra eu conseguir ver. E... Sabe? Fazer um remake no futuro. E trazer de volta esta fangame. MN MoFobia. É esse jogo incrível. Muito dele. Brincadeira. É muito legal. É chamado da hora. Muito da hora. Criado. Claramente. Por um brasileiro. Lógico. Senão eu não estaria nessa lista, né? É claro. Até mesmo a minha fangame é feita por brasileiro. Porque eu sou brasileiro, né? Claramente. Mas... E daí... É muito inovador. Esse jogo. Então... É. É incrível. Sério. Os brasileiros são incríveis. Nós estamos incríveis. Nós conseguimos fazer... Algumas coisas melhores que os gringos. Não é tudo. Mas... Nós merecemos gringo, né? Não estou desmerecendo. Às vezes tem escrito gringo. Tem um monte. Vai saber. Mas... Vamos... Para a próxima camada do iceberg. A última. Eu não quero estender muito esse vídeo, sabe? Porque... Né? Eu não sei direito como que eu vou fazer por 20 minutos. Eu não quero fazer um negócio de 20 minutos e longo. Então eu quero fazer algo mais preciso. E só mostrar mesmo as fangames. Veja e dá muitos detalhes. Por isso que o vídeo é um meio curto. Seis dias com o João. Essa aí é claramente a fangames. Brasileira. De FNAF. Menos conhecida. E eu não estou de brincadeira. Dá para você instalar nesse momento na Game Jolt. É sério. Mas acho que é menos conhecida de todos. Porque o vídeo do... E... Lumetis. Ele... Pegou 72 mil visualizações. Comparado aos outros vídeos. Que pegava tipo... Um milhão de transações cada vídeo. De FNAF dele. Sério. Foi um fracasso. Mas... Para ser feito. Em 2016. Ajudava para melhorar muita coisa. Não é ruim. Esse aí não... Tipo... É ruim. Tá? Nenhum dos jogos é clarentemente ruim. Tá? E... Sabe? Eu não gostei. É muito simples. Não é um jogo feito por um brasileiro. Eu não gostei desse fangame. E ela é muito simples mesmo. Ela é muito simples. The Joy of Creation. Survival Mode. Não é a original, tá? É só um exemplo de original. Que eu coloquei. Tá? Mas era tipo... Uma fangame da fangame. Feito por um brasileiro. Sabe? Ela foi uma... Game... Continuada. Uma lost media. Sabe? Não tem... Tipo... As coisas... Que... Era para ser. Sabe? Então... Ficou... Ficou por aí. Uma fangame perdida. The Lola Shows também é uma... Fangame... Perdida. Descontinuada. Sabe? É tipo uma lost media. E... Deu a... Não tem certeza. Sabe? Que os criadores fizeram tipo... Um trailer bonitinho. Aí vai estar aparecendo os créditos aí na tela. Sabe? Fez uma bonitinha. Fiz a KS. Para ser descontinuada. Sabe? Isso me deixa triste. Não. Não é tipo... Feito por mim, tá? Essa ideia é fita. Feito por não sei o que. Não sei o que. Essa ideia é tipo do vídeo mesmo. Que eu usei como trailer. Eu vou dar os créditos mesmo para esses caras por ter feito essa fita. Sabe? A Lola Shows. Aí está a imagem dela. Mas foi uma fangame totalmente perdida. E assim nós encerramos o nosso iceberg. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Porque deu muito trabalho mesmo para editar. Três dias para fazer o vídeo. E três dias para editar. Então eu demorei bastante para terminar o vídeo. E muito obrigado mesmo. Para vocês. Que estão ajudando o canal. E de novo. Os créditos dos caras estão aparecendo. Porque eu repeti o vídeo. Mas eles não trabalham comigo. Então. É. Eu queria encerrar o vídeo. Dando obrigado a todos vocês. E valeu. Fui.